Esse vídeo foi feito em parceria com o MeuDNA, uma empresa brasileira de testes genéticos. Fique até o final do vídeo para uma promoção especial. Uma das teorias mais antigas do envelhecimento é a teoria da acumulação de danos, proposta em 1882. Nós sabemos que com o passar do tempo, tudo no universo vai ser alterado. E nós não ficamos para trás, obviamente. Células e organismos são sistemas complexos com muitos componentes interconectados. E ao mesmo tempo, são também frágeis e se desgastam devido ao acúmulo gradual do tempo. E é esse tempo, esse acúmulo de eventos, que faz com que o corpo não consiga se recuperar totalmente, resultando no envelhecimento e em doenças da velhice. Os primeiros sinais de envelhecimento envolvem o sistema muscular. Os músculos já não são mais os mesmos e os primeiros sinais podem ser vistos na região dos olhos, seguidos pelas orelhas, que começam a mudar já na meia-idade. Será que a minha tá mudando já? A maioria das funções internas também diminui com o envelhecimento. A maioria atinge o pico pouco antes dos 30 anos, e em seguida, começa um declínio gradual, mas contínuo no tempo. Um declínio na função de um órgão, seja devido a um distúrbio ou ao próprio envelhecimento, pode afetar a função de um outro órgão. Como eu já disse, está tudo interligado e é difícil ver cada componente do corpo humano funcionando separadamente. Por exemplo, se um bloqueio afeta os vasos sanguíneos que levam sangue para os rins, os rins param de funcionar como deveriam porque o fluxo sanguíneo para eles diminuiu. E à medida que envelhecemos, o nosso risco de morrer aumenta. Mas como isso de fato acontece? O que acontece nas trilhões de células do nosso corpo, além dos nossos órgãos, como o coração e o cérebro? Para ficar claro desde o início aqui, o que acontece é um conjunto de pequenas alterações celulares que, somadas, fazem com que o nosso corpo já não reaja tão bem às mudanças temporais. Isso, na sua essência, é a teoria da acumulação de danos. E lá em 1954, uma versão da teoria da acumulação de danos chamada Teoria do Envelhecimento dos Radicais Livres foi introduzida pela primeira vez no nosso entendimento do envelhecimento. Os radicais livres são subprodutos comuns da respiração e do metabolismo e se acumulam nos nossos corpos ao longo do tempo. Viver é produzir essas espécies reativas de oxigênio. Nós descobrimos que os radicais livres podem atacar e reagir com o DNA, as proteínas e as gorduras, alterando as suas formas, propriedades e funções. Em outras palavras, causa uma maior confusão. Mas aqui mora um paradoxo. Por que é a respiração celular, que é o sistema produtor, que é o que nos mantém vivos e capazes de realizar tantas tarefas no mundo. E isso tá nos matando. Nós envelhecemos mais rápido do que outras estruturas não vivas aqui na Terra justamente porque nós somos vivos. E não só vivos, como superativos. Alguns mais do que outros. Muito mais ativos do que uma estrela do mar e muito mais ativos do que uma árvore. Pelo menos eu tento ser. Eu vou perder pra árvores. O corpo tenta resolver esse problema produzindo moléculas antioxidantes, que destroem as moléculas reativas de oxigênio, e isso faz com que o processo de envelhecimento fique mais lento. Só que aí, lá no começo dos anos 2000, nós descobrimos que em certos experimentos, quando nós impedimos que os antioxidantes fossem produzidos em camundongos e salamandras, nós vimos que eles envelheciam igual aos outros animais. O que isso basicamente nos diz é que parece que os antioxidantes não têm papel nenhum na desaceleração do envelhecimento. Apesar de nós vermos até hoje produtos que se dizem rejuvenescedores justamente por terem muitos antioxidantes. Pra reajustar essas descobertas contraditórias, foi proposto que os radicais livres podem atuar como sinais pra outros mecanismos de proteção, ou que a localização diferente de radicais livres dentro da célula pode levar a resultados diferentes. Então os radicais livres parecem sim ter um papel importante, mas eles parecem não ser tão importantes quanto se pensa. Existe uma enzima chamada Thor, que quando ela está ativa, instrui as células a crescerem. Nós precisamos disso cedo na vida pro nosso desenvolvimento e maturação sexual. Foi demonstrado que a hiperfunção da Thor estimula o crescimento celular, mas ao mesmo tempo reduz os mecanismos de proteção, incluindo antioxidantes. Isso significa que os danos agora podem ser vistos como resultado da hiperfunção de alguns genes, não a causa raiz do envelhecimento, mas o resultado dele. Um tipo de dano que ocorre com o envelhecimento é que erros começam a aparecer no nosso DNA. Quando o DNA é replicado, o código nem sempre pode ser copiado corretamente. Partes podem ser digitadas incorretamente, e seções podem ser inseridas ou excluídas acidentalmente. Esses erros nem sempre são detectados pelos mecanismos em nossos corpos que reparam o DNA. Além disso, à medida que nós envelhecemos, as proteínas ligadas ao DNA se tornam mais soltas e menos precisas. E os genes começam a se expressar quando não deveriam, ou são silenciados por engano. Por exemplo, se uma alteração inadvertida resultar no silenciamento de um gene que ajuda a suprimir tumores, as células podem se transformar em câncer de forma incontrolável. Mas as proteínas precisam ser recicladas regularmente porque elas perdem sua eficácia com o tempo. À medida que envelhecemos, os nossos corpos perdem a capacidade de eliminar proteínas antigas. Se os nossos corpos não conseguem transformar proteínas inutilizáveis, elas podem se acumular e se tornar tóxicas. O acúmulo de proteínas é uma das principais características da doença de Alzheimer. Proteínas chamadas agregado beta-amiloide no cérebro e resultam na perda de células nervosas. Algumas pesquisas sugerem que cada vez que células se dividem, as pontas do cromossomo, chamadas de telômeros, ficam mais curtas. Quando os telômeros são perdidos, os cromossomos se tornam instáveis e surgem todos os tipos de problemas. O mais notável é que os cromossomos não podem se replicar corretamente e acabam fragmentados ou com partes extras que não deveriam estar lá. Essas anormalidades geralmente matam as células ou as tornam perigosas. São quase 100 moléculas-chave que desempenham um papel nesses sistemas de envelhecimento. Talvez cada pessoa envelheça de uma maneira, e isso esteja diretamente ligado aos genes. Chame isso de medicina personalizada para o envelhecimento. As pessoas parecem estar envelhecendo em taxas diferentes, bem como potencialmente por meio de diferentes mecanismos biológicos. E isso é fascinante! O verdadeiro desafio é descobrir o que une todos esses processos que causam o desenrolar dos nossos corpos. E nós somos tão curiosos com o envelhecimento que nós fomos para o espaço atrás dele. Quando um dos astronautas da NASA, Scott Kelly, voltou de uma missão de um ano a bordo da Estação Espacial Internacional, ele foi direto para um centro de estudos. A curiosidade era alta para saber se as condições do espaço, como viver em baixa gravidade ou estar rodeado de partículas de fora do planeta, tipo radiação, podem mudar a maneira como uma pessoa envelhece. E por que exatamente o Scott foi escolhido para isso? Porque ele também tem um irmão gênio idêntico, e isso significa que eles nasceram com o DNA exatamente igual. E ainda melhor, o irmão gênio ficou na Terra, enquanto o outro foi para o espaço. Mas conforme o tempo passa e as experiências vão se tornando diferentes, nós podemos perceber que eles vão ficando geneticamente mais diferentes também. Talvez a gente descubra que viver fora da Terra possibilite que nós vivamos por mais tempo. Talvez os seres humanos vivendo em Marte cheguem ao aniversário de 200 anos. Quem sabe nós ainda estaremos aqui, vivos, para ver isso acontecer. E falando em DNA... O DNA não revela informações apenas sobre o nosso envelhecimento. Essa molécula é como um grande manual de instruções para o desenvolvimento e funcionamento de todas as células do nosso corpo. Entender o que está escrito no nosso DNA pode dizer muito sobre o nosso corpo, desde o nosso passado genético até as nossas chances de ter certas doenças no futuro. E você sabia que você pode fazer um teste para saber o que o seu DNA diz sobre você? Eu pergunto isso porque esse vídeo foi feito em parceria com o MeuDNA, uma empresa de biotecnologia que tem como missão democratizar o acesso das pessoas às suas informações genéticas. No MeuDNA você tem o melhor custo-benefício de um teste genético com o MeuDNA Premium. Com o MeuDNA Premium você faz dois testes de uma vez só. O MeuDNA Saúde e o MeuDNA Origens. O MeuDNA Saúde é o teste genético mais avançado do Brasil para identificar suas predisposições genéticas a cânceres hereditários, como câncer de mama, ovário, próstata e condições como alto nível de colesterol e doença de Wilson. É uma forma de descobrir se você tem uma chance maior de desenvolver alguma doença e com isso começar o processo de prevenção da maneira mais precoce possível, diminuindo as chances de a doença aparecer. É uma oportunidade de você traçar o melhor plano para a sua saúde junto com o médico. Já o MeuDNA Origens é para quem quer conhecer melhor a si mesmo e a história genética da sua família, que pode ser contada a partir da análise dos genes que fazem parte do nosso DNA. O teste consegue observar a sua ancestralidade de 5 até 8 gerações atrás, o que corresponde aos seus tataravós ou seus bisavós. Assim você pode saber de quais partes do mundo vieram seus antepassados e conhecer mais sobre a história da imigração desses povos até chegarem em você. E tudo isso com o melhor custo-benefício possível, porque você compra o teste e faz você mesmo no conforto da sua casa. Basta uma simples amostra de saliva para fazer os dois testes de uma vez só. Até domingo o MeuDNA Premium estará com 300 reais de desconto. Clique no link que está aqui na descrição que ele vai levar vocês direto para a página do MeuDNA. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho